Gente, eu vou fazer um react do clipe e do novo single da Olivia Rodrigo, que é o Bad Idea Right E eu nunca fiz isso, mas eu adoro a Olivia Rodrigo, então Por ela, eu vou fazer, vou me render aos vídeos de react Começou Maravilhosa O espelho, né, da foto de divulgação Tá muito em alta esse colar de coração, já repararam? Eu amo essa estética, que parece filme dos anos 2000, né Eu tô adorando, eu tô adorando Eu tinha certeza que esse álbum ia ter uma pegada mais rocker, um pouco mais pesado, né E é tipo, sabe, tá sendo assim, tá sendo assim Porque mesmo que o Vampire tenha piano e não sei o que, tem bastante bateria, né E nessa música também E é muita música de trilha sonora de filme adolescente, e eu adoro isso Que letra maravilhosa Meu, eu amo que todas as músicas da Olivia são músicas pra você cantar assim, ó Berrando, sabe, com sentimento Essa cena dela no metrô, eu tava conversando com uma colega que ela falou Ai, por que que ela tá no metrô se ela tirou a carteira de motorista? Eu falei, acho que ela tava loucona, bebaça Daí por isso que ela tá no metrô Que música maravilhosa! Quem nunca? Quem nunca? Gente, quem nunca? Tipo, quem nunca teve um Remember com algum ex e quis morrer depois, sabe? Quem nunca? E já tinham teorias que essa música era a música meio sobre o Joshua Porque tinham, não sei se é verdade, né Mas tinham rumores que depois que eles terminaram, eles voltaram a ficar algumas vezes E aí saíram várias coisinhas de que essa música era meio que sobre isso Cara, eu amo a Olivia demais da conta Ela é perfeita Eu amo as letras, a estética, o conceito, as histórias de cada uma das músicas Ela é muito artista Maravilhosa, maravilhosa, eu adorei Gente Eu amei, amei, amei Eu gostei que finalmente teve o Air Mais Rocker que eu tava esperando desde o lançamento de Vampire Mas que eu sentia que ia ser uma coisa mais forte nesse segundo álbum E eu gostei de tudo Gostei que ela manteve essa estética de todos os clipes parecer tipo filme dos anos 2000 E eu achei assim, sem defeitos A letra é muito identificável E é muito pra você cantar a plenos pulmões Então assim, ai Olivia, Olivia não erra nunca Eu sou cadelinha mesmo, eu gosto de tudo que ela faz